Música Então nós, povos indígenas do Brasil, estamos aqui no fórum social temático para somarmos forças junto aos demais movimentos sociais, buscando os meios, aos alternativas, aos modelos que estão sendo discutidos aí de forma oficial. Então, estar no fórum social é estar juntando essas forças para fazermos um enfrentamento a esse modelo econômico revertido de economia verde, que para nós não é nada mais, nada menos do que a destruição do meio ambiente, a destruição da natureza. Um dos exemplos práticos que eu posso dizer que o governo, principalmente, fica enganando as populações, são as hidrelétricas, onde dizem que as hidrelétricas são energias limpas. E como que pode ser limpa se essas hidrelétricas causam grandes desalojamentos, causam despejos, mudam o percurso dos rios, desmatam. Então, a economia verde, para nós, tem outro nome. É simplesmente estar favorecendo o grande latifúndio, favorecendo os grandes empresários, favorecendo essas empresas que estão aí apenas para se beneficiar, e, enquanto isso, o povo continua cada vez mais pobre. Porque a realidade é, enquanto o Brasil cresce, quanto mais o Brasil cresce economicamente, mais o seu povo empobrece. Então, nós estamos nos unindo, enquanto povos indígenas do Brasil, para Rio Mais 20, levando essa sensibilização às nossas regiões sobre esse modelo econômico que está aí e que não nos interessa, que não corresponde àquilo que nós necessitamos. E que não é, nada mais, nada menos, uma imposição da Organização das Nações Unidas, a ONU, e que são as vozes dos governos, porque são eles que decidem, eles que impõem. Então, nós queremos, sim, discutir alternativas. Os povos indígenas precisam de suas iniciativas fortalecidas, mas uma alternativa que parte da visão dos povos indígenas, não de algo que nos vem imposto. E, para nós, a sustentabilidade não é nada mais, nada menos do que isso. E está fortalecendo o modo de vida dos povos indígenas, a partir da gestão feita por nós mesmos. Então, nós esperamos que a Rio Mais 20 realmente possa estar considerando as vozes dos diversos povos, da diversidade desse país. E da diversidade do mundo, né? Porque a Conferência das Nações Unidas é uma conferência mundial, aonde nós vamos tentar incidir também sobre essas decisões que estão sendo colocadas pelos governos.